Essa reunião se destina a debater a liberdade de associação e proteção veicular em Minas Gerais e receber a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails encaminhados através do fale com as comissões, de cidadão denunciando de forma anônima a ocorrência de tortura e maus-tratos a presos e coação e perseguição aos servidores que vêm ocorrendo no presídio de Arcos e ainda solicitando audiência pública para debater esse tema. Do senhor Mário Salvaguet, solicitando intervenção dessa comissão com relação aos processos envolvendo interesses de menores que tramitam na primeira vara do Tribunal de Justiça da comarca de Mariana, cujos andamentos têm sido lentos. Do senhor Cláudio Roberto de Oliveira Silva, solicitando intervenção dessa comissão, pois a Prefeitura o destituiu de sua residência em 2014 e ainda não indenizou. Do senhor Esdras, reclamando de abuso de autoridade de policial militar em blitz de trânsito. Da senhora Sirene, solicitando ajuda em relação a seu filho, que vive em estado vegetativo e necessita de cuidados intensivos. Correspondência recebida do senhor Rafael Santos Vasconcelos, da PBH, solicitando ajuda em demanda de moradia junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Do senhor Júlio César Fernandes Moura, requerendo atendimento em relação a violações de direitos humanos, negligência estatal e abuso de autoridade praticado por órgãos do Estado. Essa presidência comunica também o recebimento dos seguintes ofícios. do senhor Fábio Campos, vereador na Câmara de Vereadores de Timóteo, encaminhando ofício denunciando má condução de peritos em perícias para fins de aposentadoria nesse município, e que vem assinado por vereadores e que foi protocolado no INSS da cidade de Timóteo. Oficio do senhor Jorge Augusto Xavier de Almeida, detento da penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, encaminhando cópia de representação enviada à vara de execuções penais da comarca de Unaí e solicitando providências. Oficio do senhor Carlos Alberto de Paula Souza, advogado, apresentando denúncia fundamentada sobre violência praticada contra a senhora Isa Marilda Nascimento Costa. E dos ofícios publicados nas datas seguintes, 20 de setembro de 2018, da senhora Silene Salles Migdowski, diretora de secretaria da 12ª Vara Federal de Curitiba, prestando informações relativas ao requerimento 11.160.2018. Do senhor Carlos Alberto Marques, da Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 10.825.2018. Ofício do dia 26 de julho de 2018. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento número 10.824, 10.920 e 10.927.2018. Ofício datado de 27 de julho de 2018. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento 10.820. Oficio de 15 de maio de 2018. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento número 8844, 8921 e 9854, 2017. Oficio da mesma data. Do senhor José Flávio de Almeida, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.082, de 2018. Oficio de 23 de maio de 2018. Da senhora Azelene Inácio, diretora da Fundação Nacional do Índio, prestando informações relativas ao requerimento 8644, 2017. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a resolução 2355 de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende, então, o início da nossa audiência pública. O senhor pode compor por aqui também. Vamos compor a mesa. Bem, eu queria, primeiro, dar bom dia a todos e todas, agradecer àqueles que vieram para esse debate, e passo, então, a compor a nossa mesa para a nossa audiência pública. Eu queria, com muita felicidade, convidar o doutor Amaury Artimos da Mata, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais, e nosso querido professor. Seja muito bem-vindo a esta Casa. Doutor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON Assembleia, representando o Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON Assembleia do Espaço Cidadania. É muito bem-vindo sempre. Quero convidar o senhor Francisco Gonçalves Ferreira Neto, diretor administrativo do Sindicato dos Correios, Corretores de Seguros e Capitalização do Estado de Minas Gerais, representando a senhora Maria Filomena Magalhães Branquinho, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, o Sincor MG. Muito bem-vindo, senhor. Convidar o senhor Calbi Silva Moraes, presidente da Força Associativa Nacional. Bem-vindo. Convidar o senhor Alexandre de Toledo Remig, representando o Manuel Coleiro Pereira Júnior, presidente da Federação de Associações de Benefício de Pernambuco. Seja muito bem-vindo à nossa Assembleia de Minas Gerais. Gabriel Martins Teixeira Borges, diretor jurídico. Doutor Gabriel Martins Teixeira Borges, diretor da Federação de Associações de Benefício de Goiás. FEAB Goiás, bem-vindo. E, por fim, o senhor Evandro Evandisson Fernandes, presidente da FEAB da Paraíba, Federação de Associações de Benefício do Estado da Paraíba. Eu quero registrar a presença e dizer que, em uma parte da audiência pública, a gente aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem um momento chamado Tribuna Livre. E aí, qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, vai ter um tempo destinado a participar dos debates com a gente. Então, sintam-se todos convidados extensivos aí da mesa. Quero saudar a presença do senhor Leonardo Mendonça de Ávila, do Rio Grande do Sul, da Top Prev Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Bom que parece até uma audiência da Câmara Federal, tem gente em qualquer lugar do país, não é? Isso é legal. A senhora Raquel Ferreira da Silva, advogada, doutora Raquel, do Sindicato dos Corretores de Seguros e Capitalização do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vinda a senhora, viu, doutora Raquel? Bem, sejam, então, todos bem-vindos, como possa a nossa mesa, se não... Claro, claro, claro. Fazendo aqui uma consideração, doutora Mauri, pedindo para falar por último, claro. O senhor é o nosso professor querido aqui. Eu, como o seu aluno que fui, ouço o senhor falar umas 10 horas. Vamos lá. Bem, eu queria tecer as minhas considerações iniciais, saudando a todos, e dizer que a finalidade dessa audiência pública é, tão somente, fazer um debate que contribua para a discussão que está acontecendo, tanto a nível estadual como a nível nacional. A gente sabe que há vários projetos de lei sobre o tema sendo discutido no Congresso Nacional, em âmbito da Câmara Federal, e o que a Assembleia de Minas quer fazer é participar desse debate, sobre a liberdade. E aí é que aqui é uma comissão de direitos humanos. Cada comissão temática debate o tema sobre a sua ótica. A ótica da Comissão de Direitos Humanos é debater esse tema. Nós poderíamos fazer um debate, por exemplo, na Constituição e Justiça, para debater o tema sobre a ótica da constitucionalidade. Poderíamos debater na Segurança Pública sobre a ótica da segurança. Nesta comissão, a ótica do debate é sobre o enfoque dos direitos humanos, sobre a liberdade ou não de associação de proteção veicular em Minas Gerais. Obviamente que tem representantes aqui que foram convidados de todo o país, e a gente convidou todos os 27 estados da federação, mas a ótica dessa comissão, por ser da Assembleia de Minas, é discutir esse assunto sobre a ótica do Estado de Minas Gerais. O que não impede também de outras assembleias levarem esse assunto para lá. Queremos ouvir, e aí ficamos muito felizes aqui, o PROCON, queremos ouvir os corretores de seguro, representados aqui pelo seu sindicato, queremos ouvir o PROCON, a Assembleia, aqui representado, queremos ouvir o Ministério Público, queremos ouvir as associações, aqui está representante algumas federações estaduais e federação nacional. Então, repito, a ideia é debater o assunto sobre a ótica da liberdade do associativismo e a defesa principal dos interesses da sociedade. A gente espera que seja um debate produtivo, obviamente que quando há um debate numa audiência pública, é natural que muitas vezes existam pontos de vista controversos e a finalidade do parlamento é parlamentar, parlar, 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 e discutir e tentar chegar a um denominador comum, onde o interesse maior seja o interesse da sociedade, o interesse da comunidade, que é aquele que nós aqui representamos. Então, nós vamos tentar levar a discussão aqui sobre o modelo, o modelo é ruim ou é bom para o cidadão, é legal, é ilegal, qual a norma que legitima ou não, quem perde, quem ganha, e o que o legislador mineiro, no caso da Assembleia Legislativa, pode e deve fazer. Então, sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública, sejam todos bem-vindos a esse debate, nós estamos ao vivo, estamos na TV Assembleia ao vivo, para todo o Brasil aqui, e com a web para todo mundo. as pessoas podem participar desse debate, mandando e-mail para a gente aqui, mandando as suas sugestões, mandando, inclusive, perguntas para os nossos convidados. Então, vamos tentar achar aqui uma regra. O colega doutor Amaury vai falar por último. Eu vou suspender por um minuto aqui. Vamos fazer uma reguinha aqui. Quem gostaria de falar por último, o primeiro, o doutor Amaury vai fechar. O doutor Amaury vai fechar. Vou passar aqui para as federações convidadas, primeiro, são de fora. Ok? São de fora, porque eles vão fazer um debate mais, vamos dizer assim, digamos assim, fora do contexto de Minas Gerais, depois eu passo para o sindicato representado, e aí passo para o PROCON, você e o doutor Amaury fecha. Pode ser? E depois a gente abre. Ok, doutor? Ok? 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 Ok. Ok? Como todos, como um acordo assim? Pernambuco, tá. Vamos lá. A gente fez uma pequena... Um pequeno acordo aqui sobre a ordem das falas. Eu inicio, nesse momento, a fala passando para... Deixa eu achar aqui no meu... Isso. Para o doutor Alexandre de Toledo, presidente da Federação... Representando o Manuel Coelho Ferreira Júnior, presidente da Federação das Reações de Benefício de Pernambuco. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e aos presentes aqui. Nesse momento, eu estou representando o Manuel Coelho Ferreira Júnior, nosso presidente da Federação do Estado de Pernambuco, a Federação das Associações de Benefício do Estado de Goiás. E eu vou falar um pouco por que ela foi criada. A função da federação, o porquê dela ter sido criada, é para congregar aquelas associações que realmente trabalham de forma correta, de forma que fazem o rateio da forma correta. E inibir empresas que estão... Pessoas jurídicas que não estão fazendo um trabalho de associativismo, de rateio de despesas, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. E lá tem se feito um trabalho muito interessante. As pessoas estão aderindo bastante ao socorro-multo, as associações aqui chamadas de proteção veicular. E a federação serve para isso, para ser um braço do Ministério Público, do PROCON, e qualquer entidade que tenha que fiscalizar as associações, a federação ser um braço com essas entidades. No mais, o que me cabe aqui é representar o Manuel mesmo, o Júnior Coelho, e falar sobre isso, para o que foi criada a federação. Eu passo a palavra aí para o Cabo Júlio. Ok? Ok. Concluiu? Bem, obrigado. É só para a gente... O convidado não pode, por regimentalmente, passar a palavra para outro. A gente sempre, até para o controle dos trabalhos, a gente devolve, pode concluir. Eu não estipulei o tempo, até porque, como nós temos poucos debatedores, a gente pode falar o tempo, a não ser que o cara faça um discurso de duas horas aqui, não é essa a motivação. Mas deixar, na liberdade, todos os debatedores aqui, na liberdade do tempo, viu, doutor Maurício, que achar pertinente para poder falar, esclarecer. Se for o caso, depois todos terão as suas considerações finais. Nós vamos abrir o debate para a plateia também. Quem quiser participar, eu acabei de receber o link aqui, o link que as pessoas podem acompanhar, através do site da Assembleia Legislativa. Bem, passo a palavra, nesse instante, então, para o doutor Gabriel. Doutor Gabriel Martins Teixeira Bosch, diretor jurídico da Federação das Associações de Benefício de Goiás. Seja muito bem-vindo, Goiás é muito bem-vindo no nosso estado. Bom dia a todos. A minha parte aqui, eu quero ser, igual o Júlio falou, por mais que a gente tenha um tempo, mas eu quero ser bem, falar de forma bem objetiva. Eu acho que o ponto mais intrigante aqui é sobre a questão da associação e o seguro. Eu acho que o que levou a todo esse debate, ou até mesmo essa, vamos dizer, briga de um lado e de outro, foi essa questão da associação e uma possível confusão dessa atividade de rateio com a atividade de uma seguradora, uma sociedade anônima. Então, aqui cabe esclarecer alguns pontos, trazer de forma bem resumida, não dá para a gente colocar aqui de forma extensa, porque são vários pontos que são diferentes. E aí eu quero começar aqui a minha fala com uma frase, para a gente poder pensar, que é a semelhança, ela não traduz identidade, semelhança, ela não conclui que é a mesma coisa. Pode ser que tenha atividades que pareçam ser semelhantes, mas não tenham a mesma identidade. Eu vou usar o exemplo aqui do Calbi, ele dá o exemplo da cooperativa de crédito, em que tem a porta giratória, tem cartão de crédito, faz depósito, parece muito semelhante a um banco, mas não é um banco. E aí a gente pode dar aqui vários exemplos, até mesmo de semelhanças, pode dizer, questão de gênero, homem e mulher, a gente pode traçar várias semelhanças, mas não significa que é igual, deixa bem claro. E eu acho que, a partir daí, que é o nosso raciocínio. Mas o pessoal começou a traçar semelhanças com o intuito de gerar uma conclusão. E, nisso, a gente pode falar que é até mesmo uma falácia, em que você coloca vários raciocínios com a intenção de dar uma conclusão errada. É a mesma coisa eu falar que é seguradora porque restitui o veículo. Isso é seguradora, você coloca essa frase. E aí você diz que o João teve o carro roubado e seu pai restituiu esse carro ao João. Aí você conclui. Logo, o João é seguradora porque ele restituiu o carro. E, a partir disso, fazendo essas semelhanças e, por meio dessas falácias, começaram alguns processos administrativos, começaram processos judiciais, processos na área judicial, tanto criminal quanto cível, partindo disso. Eles pagam um valor? Isso é prêmio. Existe um veículo lá? Isso é seguro. Ah, o associado, lá tem roubo, furto e colisão? Pode ter uma despesa oriunda desses eventos? Pode. Ah, se tem roubo, furto e colisão, isso é seguro. E partiram dessas semelhanças de forma generalizada e, ao final, falaram, olha, se existe isso, isso é seguro. Eu acho que aí está o raciocínio errado e que surgiu todo esse embate, mas que eu acredito que agora está sendo esclarecido na via judicial, na via administrativa. E, a partir disso, para eu falar se alguém está realizando seguro, eu tenho que verificar se ele está fazendo o contrato de seguro. E o Código Civil, o que vai dizer o que é o contrato de seguro? E lá no Código Civil, eu quero até ler o artigo aqui para vocês, é o artigo 757. ele dá o conceito do que é o seguro. Então, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, garantir interesses legítimos do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Então, esse artigo, ele fala o que é o seguro. E, desse artigo, a gente pode tirar alguns pontos que a doutrina usa e que é a característica essencial do seguro, que é o segurado e o segurador, o risco e o prêmio. A gente pode dizer esses requisitos. Sem isso, não existe contrato de seguro. Para que existe o contrato de seguro, tem que existir o risco, o prêmio, o segurado e o segurador. Agora, vamos transpor esses requisitos ao caso concreto. Vamos dizer a associação de socorro mútuo. Primeiro ponto, o prêmio. O associado, o prêmio, de forma simples, o prêmio, a seguradora, ela analisa o risco da pessoa, o risco que aquela pessoa tem de estar trafegando com o carro ou deixar o carro na rua. A partir dessa análise do risco, ela faz a compra, a transferência do risco. A seguradora, ela transfere o risco do associado para ela. Na associação, o primeiro ponto já não existe. Não existe transferência de risco. O risco, a todo momento, ele é do associado. O associado, ele tem um risco. O que a associação possibilita é que, com esse risco, se esse risco dele, que não é da associação, ela não transfere, ela não assume esse risco, mas se, deste risco, sobreviveram a despesa, a associação vai verificar a despesa, é algo ocorrido, algo passado, e vai dividir entre todos os membros. Então, o primeiro ponto aqui, já não existe, que é o risco. E, por consequência, não existe o prêmio, porque se o associado, a associação, ela não compra o risco, ela não analisa isto, então não existe o prêmio, porque o associado não paga, não paga essa transferência do risco. O associado, ele paga uma mensalidade, que, desta mensalidade, é a parte que é referente à administração da pessoa jurídica, e a outra parte que é referente ao ratejo de despesas, que é as divisões. Então, essa mensalidade não é o prêmio. E até porque a mensalidade, ela depende dos acontecimentos do mês anterior, para que ela possa, que o grupo possa tomar conhecimento do montante de despesas, para que possa fazer a divisão no futuro, dividir e mandar para o associado. O segundo ponto, já colocando aqui, provando que não existe risco e nem prêmio, a gente passa para o outro requisito, que é o segurado e segurador. Na associação, não existe essa diferença, porque a pessoa que faz parte desse grupo, ela é, ao mesmo tempo, associado que coopera, que ampara, e, ao mesmo tempo, associado que recebe o amparo. Diferente da seguradora, que é bem claro isso, é o momento que eu pago o meu prêmio, transfiro o risco para a seguradora, há uma diferença muito clara entre a seguradora de um lado e eu segurado do outro. Eu sou apenas segurado. Na seguradora, com o meu prêmio, o que pode acontecer, se, ao final do meu contrato, não for utilizado, aquele prêmio que eu paguei para a transferência do meu risco, é que a seguradora vai reverter aquele prêmio como despesas e lucro. Tendo em vista que a sociedade anônima, a seguradora, ela é criada para ter lucro, é uma empresa. Então, partindo desse ponto, a gente traça aqui as diferenças com os requisitos do contrato de seguro. Então, se eu não tenho nenhum desses requisitos dentro da atividade da associação, eu não tenho que falar e não posso, de maneira alguma, concluir que essa atividade de divisão de despesas é um seguro empresarial. Então, esse é um ponto principal, que é falar, se exerce contrato de seguro, tem que estar fazendo o contrato de seguro do Código Civil. Se não tem esses requisitos do contrato de seguro, eu não tenho que falar em contrato de seguro. E, fora isso, que esse aqui é a base de tudo, eu posso traçar aqui várias outras diferenças, como um contrato oneroso no seguro, um contrato plurilateral de sociedade na associação, é a questão da existência de cota, a questão de um órgão que representa os associados. Uma questão, outra parte interessante, não existe aqui na associação essa questão desse risco predeterminado, voltando a esse requisito em base, vamos dizer assim, e, a partir disso, a gente foi levado ao judiciário, foi levado à parte administrativa, até mesmo a Câmara dos Deputados e algumas comissões já reconheceram essa diferença entre o seguro e a associação, e o judiciário também, nesse mesmo sentido, vem reconhecendo, colocando que não há um impedimento legal na atividade de uma associação, é um grupo de pessoas, a própria Constituição Federal, ela garante essa liberdade de associação, eu acho que o tema aqui, como é uma comissão de direitos humanos, vale lembrar que o Brasil, ela é signatário de vários tratados internacionais em que garante essa liberdade de associação, eu acho que proibir isso daqui é um retrocesso social, e que a nossa própria Constituição proíbe ter diminuição de direitos fundamentais, e a questão do direito de liberdade de associação está incluída dentro da Constituição na parte de direitos fundamentais do cidadão. Então, é dizer que proibir, ou, como alguns exemplos de projetos de lei que tentam proibir a liberdade de associação, eu, na minha visão, Gabriel, entendo que é um retrocesso social, a tentativa disso, e, caso aconteça isso, eu acredito que será algo inconstitucional, até porque está diminuindo os direitos dos brasileiros. E, a partir disso, trazendo esse cunho de direitos humanos, e falando desses tratados internacionais, a própria Constituição, voltando na nossa lei maior, ela, na sua parte, até de direito econômico, ela fala que o Brasil, tem que estimular formas de cooperativismo e outras formas de associativismo. E, além disso, na própria parte do direito fundamental, ele traz lá, de forma bem clara, até mesmo a questão da intervenção estatal, e até mesmo da questão dessa liberdade, proibindo apenas associações que tenham caráter ilícito, que não é o nosso caso, que não há ilicitude em um simples grupo de pessoas dividir despesas, eu não vejo ilicitude nisso, e também por ser uma associação de caráter paramilitar. Então, pela própria base legal da Constituição, se você for colocar que é livre o direito de associação, sendo vedado apenas de caráter militar ilícito, essa própria atividade aqui, ela é estimulada pela Constituição, e também por esses tratados de direito internacional. E eu quero trazer aqui outro ponto, que essa questão dos projetos de lei, eu acredito que não é porque não existe uma regulamentação específica de que essa atividade é ilegal. Ah, mas não tem regulamentação, é ilegal. Não. Eu posso citar aqui o exemplo das domésticas, que sempre teve as domésticas, não tinha uma regulamentação específica, ia pela base geral de lei do trabalho, e, há uns três anos para cá, não lembro quando foi a lei, se foi em 2015, regulamentou a profissão. Não quer dizer, e eu não posso concluir, que essa profissão era ilegal. Da mesma forma aqui, da associação, até porque o próprio Código Civil, ele já traça o que uma associação deve ter. E lá, no Código Civil, vai determinar os requisitos que essa associação precisa ter. Ali, podemos dizer que é a regulamentação. Como o nosso Código Civil, ele veio em 2002, 2003, ele mudou muita coisa. O antigo tinha um caráter muito patrimonialista. antigo, de 1916, tinha apenas o intuito de preservar o patrimônio. Já esse novo Código Civil, ele trouxe um caráter mais coletivo, um caráter de liberdade, vamos dizer assim, até mesmo seguindo a linha da Constituição de 1988, que veio do período militar, em que garantiu mais liberdade, garantiu mais direitos às pessoas. E esse próprio Código Civil, seguindo essa linha, ele trouxe os requisitos que uma associação tem que ter sob pena de nulidade e de não ter os seus atos constitutivos, seu estatuto registrado no cartório competente. E lá ele fala que tem que ter a denominação, o nome, os objetivos, as finalidades, deve conter a forma da gestão, como é a renda, como vai ser a fonte de renda desse grupo, e ali ele traz os requisitos. Então, hoje, essas associações de socorro mútuo, vamos dizer, proteção veicular, que estão hoje registradas, são pessoas jurídicas autorizadas. Elas têm um registro no cartório competente e porque seguiu o que hoje existe em lei para que pudesse existir. Qual é? Primeiro, é geral a Constituição, que dá o direito dessa liberdade de associação, e, segundo, por ela obedecer os requisitos do Código Civil para poder ter o registro e, aí sim, começar a existir formalmente. Então, dentro disso, coloca os objetivos, dentro de um dos objetivos dessa associação vai ter o socorro mútuo, que é o rateio de despesas, e esse objetivo, como eu disse anteriormente, não há qualquer ilegalidade. Até mesmo o julgado que teve, até mesmo que transitou em julgado, finalizou, é uma decisão final do TRF da primeira região, que acaba abarcando aqui também em Minas Gerais, em que a própria turma de desembargadores entendeu, e isso está na emenda do voto do relator, de que é colocado que essa forma de atividade não tem qualquer impedimento legal, e até mesmo por conta da Constituição, até mesmo a Constituição garante essa atividade. E, a partir disso, um processo que não foi uma ação civil pública, uma ação coletiva, em que debatia isso, o mérito era esse, era discutir se era seguro ou se não era seguro, e que, ao final, o TRF, por meio dessa turma, entendeu que a atividade da associação era apenas um grupo de pessoas, um grupo fechado, em que realizava a divisão de despesas. Eu posso até dar um outro exemplo aqui, às vezes mais fácil, como se fosse um condomínio. Então, se a gente fosse utilizar de alguns raciocínios errados, eu poderia dizer que o condomínio, a partir do momento que ele tem uma despesa, uma criança, uma criança quebra uma escada da piscina e o pessoal vai dividir essa despesa entre todos, poderia dizer que esse condomínio está fazendo seguro pirata, porque ele está dividindo despesas. E, a partir daí, eu poderia dizer essa intitulação dada pela SUSEP, por alguns sindicatos, dizer que é seguro pirata, eu poderia dizer que outras, quase todo mundo faz seguro pirata. Às vezes, em grupo de amigos, eu posso dizer se faz rateio de despesas, se isso for seguro pirata, eu posso dizer isso. Eu posso dizer associações de magistrados, associações de procuradores que existem, que lá, às vezes, tem até um pecúlio, ou essa questão de divisão de despesas também, eu poderia dizer que isso lá também está fazendo seguro pirata. Eu acho que esse não é um objetivo e, da mesma forma que é colocado, eu acho que cabe a nós aqui mostrar que a gente não pode generalizar tudo, não pode dizer que tudo é a mesma coisa, eu também não posso dizer, eu volto à minha frase inicial, que semelhança não traduz identidade. Então, eu posso dizer, se existe o carro, eu vou partir daquela mesma premissa do início da minha fala, de que é porque tem um carro, o associado paga uma mensalidade e que, se lá roubar o carro, vai amparar o associado, que isso é seguro. Eu só estou fazendo, traçando semelhanças com o intuito de querer chegar à minha conclusão errada. A minha conclusão é tentar sempre falar que aquilo é seguro e pronto. Então, sempre tentar levar essa semelhança para o lado particular. Eu acho que isso aí está errado. A intenção nossa aqui é colocar de forma bem sucinta, vamos dizer assim, essas diferenças, esse ponto, mostrar que é algo legal, que não tem impedimento, não é porque não existe uma regulamentação específica que essa atividade passe a ser irregular e não é porque não tem algo expresso em lei falando que um grupo possa dividir despesas que também seja ilegal. Até porque, igual eu disse, o Código Civil traz de forma bem aberta e permite que esse grupo possa dividir as despesas. Partindo agora de um segundo ponto, já que tem pessoas aqui que vão falar de uma questão de consumo, e é bem rápido, Júlio, eu não quero discutir esse ponto, se existe ou não existe relação de consumo, mas a gente pode colocar que existe um posicionamento, até mesmo consumo do STJ, em que diz que não se aplica, não é um caso específico, vale esclarecer aqui, que não é um caso específico de associação, de proteção veicular, mas foi aplicado para entidades de saúde, grupos fechados de saúde, que o próprio STJ entende que não é aplicado o CDC para esses grupos fechados, quando são fechados, e que essa questão de saúde complementar, quando é para entidades abertas, vamos dizer, bancos ou empresas, é aplicado o CDC. a gente pode até transpor esse entendimento para o caso concreto, o caso nosso aqui, de que entendido que é um grupo fechado de associados, que não seria aplicado aqui na proteção veicular a questão do direito consumidor. Porém, até mesmo pela teoria adotada no nosso país, a teoria finalista em que diz que existe relação de consumo a partir do momento que você tem um fornecedor e um consumidor final, se entendido que entre essa relação existe, a associação oferece e é uma fornecedora de serviço e o associado é um consumidor desse serviço, não vejo também que isso possa gerar a ilegalidade da associação, porque permanece a natureza jurídica de associação, a gente vai apenas ter um tratamento diferente da relação do associado com a pessoa jurídica, se existe ou não a relação de consumo. Acredito também que, se entendido que exista essa relação de consumo, cabe a associação, eu acho que aqui é um exemplo disso, até mesmo o Alexandre colocou a intenção de criar, a intenção de ter essas federações que é para levar à sociedade o que realmente é essa atividade, o objetivo aqui não é burlar quem está do outro lado e tentar levar uma informação de que isso aqui é um seguro, eu quero deixar bem claro, até mesmo porque o próprio Sincor está aqui representado, que a associação não quer ser tratada como seguro, e ela deixa bem claro que não exerce seguro, eu acho que essa deveria ter esse diálogo, eu acredito, de que o nosso também objetivo e até a federação trabalha nisso é tentar também evitar que associações começam a, vamos dizer, andar fora da linha, começam a oferecer como seguro fosse, então o objetivo aqui é debater, é aprofundar o tema, entender que pode ter esses grupos restritos de ajuda mútua, mas que aquela pessoa jurídica que está colocando de forma equivocada e a sociedade às vezes por falta de conhecimento entenda que isso é um seguro, eu acho que o nosso papel aqui até o papel da 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 casa e até mesmo do congresso isso lá em Brasília é levar essa informação clara para aquela pessoa que está lá na rua, para deixar bem claro que não é um seguro, que não tem a pólice, que não é uma empresa, que é um grupo de pessoas e que esse grupo de pessoas divide suas despesas e que esse grupo tem uma regra própria, um regulamento, um estatuto que vai definir essas normas. Eu quero finalizar aqui para não estender muito, eu acho que são eventos como este que permite fazermos esse diálogo e permite também levar um pouco de esclarecimentos para que possa de uma forma geral entender essa diferença e também trazer ferramentas para deixar essa diferença mais visível. Obrigado, pessoal. Ok. Só para equilibrar aqui o tempo, o senhor falou durante 24 minutos. Dá para dizer aqui que... Próximo convidado, o senhor Evandes Fernandes, presidente da Federação das Associações de Benefícios do Estado da Paraíba. A senhora tem a palavra. Vamos providenciar um. Ajuda aqui para esse microfone para ele. Isso. Deixa eu botar aqui. 10 e 24. Deputado Cabo Júlio, demais integrantes da mesa, todos os presentes, minhas saudações paraibanas. A Federação das Associações de Benefícios do Estado da Paraíba, ela se faz presente nesta audiência para demonstrar a relevância do tema e para que possamos contribuir também ao bom debate. Como já foi colocado anteriormente, as federações estaduais congregam associações que atuam dentro do associativismo, ofertando debates e realizando simpósios em todo o país. E também contribui junto aos órgãos competentes, informando aquelas entidades que dizem que atuam dentro do associativismo, mas não fazem. Portanto, levantamos a bandeira das FEABs estaduais em todo o país como parceira da sociedade. O senhor só podia esclarecer o que é FEAB, para o nosso público entender o que é. As FEABs. As FEABs são federações que congregam as associações de socorro mútuo e benefícios em cada região, em cada estado, onde oferta simpósios, realizando debates, esclarecendo e informando também aos órgãos competentes aquelas entidades que dizem que atuam dentro do associativismo, mas não fazem. Então, as FEABs são parceiras da sociedade. Lembramos também que as associações de socorro mútuo surgiram pelo clamor da sociedade e nós não podemos virar as costas e desconsiderar o chamado de todo o povo brasileiro. Então, nós viemos aqui quanto federação estadual buscar informações e registrar que em todo o país existe um levantamento, existe uma movimentação para que nenhum associado, nenhum cidadão seja lesado, seja enganado ao ser confundido um seguro convencional com uma associação de socorro mútuo. Muito bom dia. Ok. Muito obrigado. Vamos lá. Agora eu vou passar para o doutor Francisco Gonçalves Ferreira Neto, que é o diretor administrativo do Sindicato dos Corretores de Seguros e Capitalização do Estado de Minas Gerais. O senhor tem o tempo que julgar necessário para falar. Fique à vontade e muito bem-vindo. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Em nome do deputado Cabo Júlio, cumprimento todos os componentes da mesa. Bom, o Sindicato dos Corretores de Seguros tem pouco a acrescentar aqui. A gente apenas agradece o convite da participação. Ok? O que nós temos a dizer é o seguinte. Já tramitou na Câmara Federal o PL, o Projeto Lei 3139 de 2015 do deputado federal Lucas Virgílio. está sendo encaminhado ao Senado. O que o sindicato pode dizer? Nós não temos realmente, já foi dito aí que é contra a associação. Não é contra. Nós somos, sim, a favor da regulamentação dentro dos moldes que operam o contrato e o mercado segurador com o órgão fiscalizador que nós temos, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Dentro desses termos, nada a ver, o Projeto Lei já está sendo encaminhado ao Senado para a votação e, posteriormente, para a sanção presidencial. Cabo Júlio, obrigado pela presença. É isso que o sindicato dos corretores de seguros tem a dizer para vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Bem, vou passar agora, conforme a nossa regra aqui, para o doutor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON Assembleia, nesse ato, representando o doutor Marcelo, coordenador do PROCON Assembleia. A senhora tem a palavra pelo tempo que julgar necessário. Para nós é uma honra ouvi-lo. Obrigado, deputado. Obrigado pelo convite, mais uma vez, ao nosso órgão, para esclarecer, tirar as dúvidas dos consumidores, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, dos cidadãos em geral. na realidade, a temática começa com a liberdade de associação. Como operador do direito, como componente do corpo jurídico do PROCON da Assembleia, eu não poderia negar, de forma alguma, o direito a associar-se, pois está bem claro, até como cláusula pétrica na Constituição, o artigo 5º, e, então, é direito constitucional, o direito de associar-se, manter-se associado ou querer não manter-se associado. Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Como diz o doutor Alexandre aqui, lá de Pernambuco, o que ocorre é que há associações e associações. Tem aquelas que atuam contrariamente ao interesse público, ao interesse dos seus associados, como também já foi noticiado recentemente, um proprietário de uma empresa que estava se esbaldando em Miami, enquanto a empresa dele aqui estava dando cano nos associados. É dessas empresas que a gente quer realmente ver o fim delas. E não só nessa área, eu vou me permitir fugir um pouco do tema, mas o PROCON da Assembleia, ele atua em defesa do cidadão, ainda que não seja consumidor, e em defesa também do consumidor. Nesse caso, o que nós temos batido com muita veemência, e muita veemência mesmo, é, como exemplo, uma associação que visa fraudar o consumidor, visa fraudar o cidadão. Nesse caso, visa fraudar o idoso, que é a associação de aposentados e pensionistas, que é só no estado de Minas Gerais. Ela fraudou, e a gente tem visto isso, com 12 mil ações propostas no judiciário, com sentenças, todas elas improcedentes, cobrando dos associados ou dos aposentados em torno de 4 mil reais por associado, prometendo algo que a justiça já declinou como totalmente improcedente, sabidamente improcedente. Se você pegar mais ou menos esse cálculo, 12 mil processos em torno de 4 mil reais, nós temos algo só nessa associação em Minas Gerais, 48, 50 milhões de reais roubados dos aposentados e pensionistas. Essa associação, ela tem sede em São Paulo, ela tem uma filial aqui em Minas Gerais, uma filial na Bahia e uma filial em Pernambuco, roubando dos associados, prometendo algo que não lhes cabe, até como associação, prometendo serviços jurídicos. No Estado da Bahia, já foi concedida uma liminar, proibindo essa associação de continuar a associar pessoas, não tirando o direito constitucional de associar-se, mas porque devidamente demonstrado que é uma fraude. Como no Estado de São Paulo, já tem duas ações civis públicas, também com liminares concedidas, uma recente com referência ao AB, em que também proíbe que elas funcionem. E agora nós estamos no Estado de Minas Gerais com um procedimento encaminhado para também proibir essa associação no Estado de Minas Gerais. Mas continuam do mesmo jeito, tanto em São Paulo quanto na Bahia e em Pernambuco, se ainda não fizerem, deveriam também fazer ação civil pública. São desses tipos de associações que a gente quer ver estirpado do nosso convívio, do nosso meio. Disso a gente não abre mão. Eu, pessoalmente, comprei essa briga. Quero ver essa associação fechada ainda. Já tenho até tempo para me aposentar e estou aqui porque eu quero ver ela fechada antes que eu aposente. Já até falei com a doutora Maury aqui do lado que já recebeu todos esses procedimentos, inclusive assinado pelo presidente da Assembleia, pedindo que se tome uma providência nesse sentido. Essa associação que se disse que representam os aposentados foi, inclusive, objeto de uma operação da Polícia Civil há poucos dias atrás. Nós fizemos uma audiência pública. Nós fizemos uma audiência pública. Nós acompanhamos isso. No dia seguinte da audiência pública foi feita uma operação policial que visitou a associação e informou a todas aquelas pessoas. Eles estavam levando os aposentados, inclusive parcelando cartão de crédito e tudo. Continuamente. E antes ofertavam proposta de devolução junto ao PROCON e agora estão cancelando todas as propostas. Então, é desse tipo de associação que a gente quer ver longe. Então, a gente não é contra a associação. A gente é contra aquelas associações que prometem o que não conseguem vender. Porque, na realidade, eles estão vendendo. Dizem que são associações, mas, na realidade, são empresas. Então, a gente tem, realmente, várias ações, vários procedimentos junto ao PROCON da Assembleia com relação a essas associações. Não muitos, mas, por exemplo, no ano de 2017, nós tivemos por volta de 11 reclamações contra associações. E, no ano de 2013, até agosto agora, nós já tivemos três reclamações. A maioria delas versam sobre que a pessoa se associou e não foi avisada que aquilo não era um seguro, que aquilo diferia, que aquilo que estava sendo oferecido como proteção veicular diferia de um seguro. Alegam que não lhes é informado que o risco é do grupo e não da associação. Muitos casos em que, após acionada a associação, dizem que vai levar em até 60 dias para poder efetivar o pagamento, como também diverge das seguradoras que têm 30 dias de prazo. E, depois de 60 dias, a pessoa continua batendo em cima, ou seja, 60 dias, se só paga em 60 dias, o carro só é consertado dentro desse prazo, porque as oficinas não consertam se não tiver um aporte, se não tiver uma garantia de recebimento. Aí, quando eles conseguem fazer um acordo com a associação, a associação vira a falar o caixa está baixo, então, vamos dividir em seis vezes. Ou seja, então, no caso, se ele quiser ter o carro consertado, ele tem que pagar para depois ser reembolsado em até seis, dez vezes, como já aconteceu. E isso são vários os termos de reclamação que nós temos, em que diz isso. inclusive aqui, como ele disse, que o atendente da reclamada que o pagamento seria realizar de acordo com a FIP no valor de 33.224, mas depois disse que só pagaria em seis vezes, depois de seis, dez meses tentando extrair isso. Então, se isso não é a prática, me desculpem as associações que fazem o correto, mas existem associações dessa forma. Então, em momento nenhum somos contra as associações, mas nós somos a favor do consumidor. Se é para brigar pelo consumidor sobre aquilo que ele acha que ele foi lesado, nós estamos lá para defender o consumidor. Então, nesse sentido, iremos bater com força naquilo que ficar demonstrado um abuso de cláusulas, um abuso de direito e podem sempre o consumidor contar conosco para poder ter o seu direito. Então, o doutor Gabriel deu realmente uma aula hoje, falou sobre direito constitucional, direito civil, direito do consumidor até, que eu discordo um pouco com ele se a matéria é passível de ser discutida no PROCON, como direito do consumidor, mas existem também decisões que nos garantem o direito, a possibilidade de debater e discutir o direito do consumidor frente a esses abusos que são perpetrados por algumas associações. Essa é a nossa fala. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao senhor Calbi Silva Moraes, presidente da Força Associativa Nacional, FAM. O senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Para mim, é uma honra estar participando dessa audiência pública, até porque eu acho que é um grande avanço a gente estar com esse tema aqui nessa casa. A gente já vem batalhando a discussão desse assunto há alguns anos. Eu participo dos movimentos associativos, principalmente do Socorro Mútuo, lá no seu nascedor, talvez eu seja uma das figuras, uma das primeiras figuras que pisaram nessa terra chamada Socorro Mútuo ou apelidado de proteção veicular. Eu cumprimento a mesa por estarem aqui debatendo esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente. Eu acho que é um assunto que está sendo debatido com muito respeito, pegando carona aqui na fala do Pedro. é um assunto que a gente não pode conceituar a atividade através do mal, do desvio de conduta, até porque o desvio de conduta ele existe em muitas atividades. Se você me perguntar se posto de gasolina é legal, é bom, eu acho que é, mas existe posto de gasolina que vende a gasolina adulterada. se você perguntar para mim se o açougue é uma atividade séria, eu acho que é, eu sou consumidor de carne, só que tem açougue que coloca água no frango para o frango prezar mais, e aí o consumidor está sendo lesado. Então, eu acho que é fundamental que nós não tratemos o socorro mútuo ou associativismo ou que a comparação não seja com o lado ruim. eu acho que a gente tem muitos bons exemplos de sucesso para a gente conceituar a atividade. Eu tenho muito medo, até porque quem nos combate e respeitando o sindicato dos corretores e o corretor eu acho que é o exército que vem nos combatendo, sempre bate na mazela não da atividade. Eu acho que eles sempre batem na mazela que é um ponto fora da curva. a associação tal lá, o sujeito foi para Miami. É, ele foi para Miami, sim. Até acho que isso aí é caso de polícia, que tem que ser tratado como caso de polícia, mas nós não podemos tratar como caso de polícia o associativismo como um todo. Então, essa responsabilidade é um clamor, é uma necessidade de se discutir. O sindicato dos corretores também disse aqui que existe um projeto de lei, o 3139, que ele foi um projeto que tramita para uma suposta regulamentação da proteção veicular e do socorro mútuo. Eu acho que a gente não, nós não podemos nos esquecer, são alguns pontos que são importantes, primeiro, quem propôs esse projeto de lei? Quem propôs esse projeto de lei é um conhecido corretor de seguros de Goiás, que hoje é uma liderança dos sindicatos corretores e que esse projeto de lei ele nasceu dizendo o seguinte, isso é uma atividade equiparada ao seguro, portanto, é ilegal e é caso de polícia, pau neles. Essa foi a discussão inicial do 3139. Eu tive a felicidade, eu e outras lideranças dos movimentos associativos, de participar desse debate, se de fato era ou não era caso de polícia. Eu sou um apaixonado pelo associativismo e pelo socorro mútuo. Eu acho que a nossa performance, quem é do movimento associativo, sabe como é que foi essa defesa. No caminhar dessa discussão no Congresso Nacional, houve um entendimento que crime não era e houve um entendimento também que também não era seguro, mas houve uma pressão muito forte do mercado de seguros que houvesse uma regulação onde houvesse a figura da SUSEP. O mercado de, o segmento de proteção veicular, eu acho que esse desejo de identidade ou de respeito da gente ser respeitado, a gente foi muito desrespeitado pelo corretor de seguros lá em Brasília, não especificamente o de Minas Gerais, mas até acho que vocês participaram. Quando vocês foram com a camisa dizendo que nós éramos pirata. Está ruim? É para a gente gravar. Ok. Então, dizendo que era uma atividade pirata. E aí, a gente combateu, a gente discutiu e chegamos no caminho da necessidade de uma regulamentação específica. Aos meus olhos e pelo entendimento desse relator, e essa história não está desse jeito, não está indo para o Senado ainda, ainda não, essa história ainda passa pela Câmara dos Deputados. Então, não é esse caminho, esse projeto passou por uma comissão, uma comissão especial que foi formada para discutir o tema. Isso tem uma longa estrada para se discutir, mas eu acho que a gente corre um grave risco nesse projeto específico, apesar da gente não ter citado os inúmeros outros projetos que são favoráveis ao entendimento que a atividade não é seguro e que bate forte nas suas diferenças, são, nós temos um projeto no Senado e mais dois projetos na Câmara dos Deputados, que é contrário ao entendimento ou contrário ao nascedor desse projeto do deputado Lucas Virgílio, do corretor de seguros e deputado Lucas Virgílio. Então, eu acho que é fundamental que nós tenhamos muito respeito ao discutir essa atividade e eu acho que hoje é uma demonstração desse respeito, a gente está trazendo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um espaço extremamente democrático, onde nós temos figuras aqui de inúmeros estados, apesar dos temas debatidos aqui na Assembleia são temas de Minas Gerais, mas eu acho que a Assembleia abriu espaço para se discutir isso de forma nacional, eu olho aqui para a plateia e eu vejo gente de todos os cantos, então isso para a gente é muito representativo e acho muito importante também é que a gente a gente eu não sei se vocês mágica funciona o seguinte o mágico ele te distrai e depois que ele te distrai ele executa o passo de mágica eu acho que nós temos que ter muito cuidado com esse projeto de lei 31-39 que eu acho que está tendo um passe de mágica nisso estão nos distraindo com o sentimento de uma regulamentação específica entregando essa regulamentação específica para o mercado de seguros e daqui a pouco isso que é de iniciativa popular não existe mais isso foge das mãos de nós associações de nós pessoas que através das nossas necessidades comuns participamos dessa proteção veicular desse socorro mútuo isso é fundamental porque como disse o Gabriel e eu vou tentar ilustrar um pouco mais e mais a fundo e vou dizer até que o sindicato dos corretores vocês tem uma parceria com uma cooperativa de crédito lá no sindicato que vocês é o Cicobi vocês tem uma parceria com o Cicobi parece banco denorex também parece remédio então o que que diferencia o Cicobi que o corretor está dizendo que é banco o que que diferencia ele do banco qual que é a diferença o que a gente não pode pecar é pecar nós não podemos ter um sentimento de convertidos porque aquilo quando a gente está convertido a gente dificilmente consegue enxergar o lado contrário o Cicobi lá onde o sindicato dos corretores tem uma parceria tem um cartão de crédito tem um cartão de débito tem uma agência e conta lá tem uma agência e conta você tem lá agência e tem um número que você consegue ver saldo você consegue ver você consegue fazer aplicação você consegue fazer transferência você consegue fazer quase tudo que banco faz a proteção veicular também tem algumas coisas que nos aproxima do seguro tem o carro tem o roubo tem a batida esses elementos que nos aproximam do seguro isso não pode nos conceituar como seguro até porque o Cicobi ele não é banco o Cicobi é um modelo cooperativo onde o contrato entre o cooperado e a cooperativa é um contrato plurilateral onde o cooperado é o garantidor e o garantido da operação na proteção veicular nós também somos um acordo plurilateral onde todos os associados são garantidos e todos os associados são garantidores então o que a gente não pode é pecar pelo a gente não pode se sentir convertido e quebrar um pouco essa 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 armadura e permitir que a gente consiga discutir isso num outro nível porque foi assim que aconteceu com a cooperativa de crédito a cooperativa de crédito ela surgiu porque em algum momento o sistema financeiro foi ineficiente aí a sociedade se organizou e nasceu a cooperativa de crédito eu acho até que a proteção veicular também deve ter surgido porque em algum momento o mercado de seguros foi ineficiente e com essa ineficiência não conseguiu abraçar todas as possibilidades de se fazer seguro a sociedade acaba construindo as suas próprias soluções assim foi no crédito assim foi na proteção veicular nós temos que ter muito cuidado porque existe um exemplo muito próximo da gente que é o exemplo do consórcio o consórcio nasceu na década de 60 através de um grupo de funcionários do Banco do Brasil onde a proposta era se criar um grupo onde aquelas pessoas que não tinham acesso ao financiamento comprar um carro aí nasceu o primeiro grupo de consórcio através desses funcionários do Banco do Brasil a ideia deu certo expandiu ganhou o Brasil o sistema financeiro no primeiro momento não deu muita bola falar esse negócio vai acabar que esse povo não vai cumprir esses acordos daqui a pouco esse negócio estoura e aí isso volta tudo para a gente isso não aconteceu não aí tiveram que partir para um debate da regulamentação e a regulamentação existiu e aí eu acho que é o pecado que nós não podemos cometer é o caminho que a gente não pode trilhar é que essa falsa regulamentação ou essa falsa vitória hoje eu acho que é difícil citar um consórcio que seja um consórcio de iniciativa popular a maioria dos consórcios ou quase todos os consórcios são das grandes instituições financeiras que os combatiam no começo então nós temos que ter muito cuidado para essa falsa para esse falso sentimento de vitória ou essa mágica esse desvio de da nossa atenção amanhã a proteção veicular fuja das nossas mãos porque estão querendo entregar a proteção veicular para a SUSEP estão querendo entregar o canal de distribuição da proteção veicular para o corretor aí aquilo que é simples eu até antes de começar a audiência eu dei uma entrevista para a TV Assembleia e a TV Assembleia perguntou para mim o seguinte Calbi é mais barato? Por que que é mais barato a proteção veicular? Eu respondi o seguinte batida são as mesmas batidas até que existem no mercado de seguros os roubos são os mesmos que existem no mercado de seguros qual que é essa mágica e aí é até uma resposta até para o próprio Procon por que que isso em algum momento e não estou dizendo que o apelo principal da proteção veicular seja preço o apelo principal da proteção veicular é um modelo onde é democrático onde todos podem participar onde os excluídos que esses excluídos foram formados claro pelo mercado de seguros tenham acesso eu acho que o apelo principal não é preço na proteção veicular agora o que que difere o que que faz isso ficar mais barato e não é uma regra que fica mais barato mas existem bons exemplos de ser mais em conta para o consumidor é porque não existe o peso da máquina do seguro é um modelo muito simples tal como nasceu a cooperativa de crédito é um modelo onde não existe os autos comissionamentos da distribuição você falar comigo o seguinte proteção veicular é mais barato do que o seguro 20% talvez seja mas o corretor de seguros ganha 20% de comissão ganha 30% de comissão numa negociação de apólice se a gente trouxer o corretor de seguros para dentro do socorro mútuo da proteção veicular a gente é que para porque vai ter um canal primeiro que eu acho que é uma figura muito estranha para se construir o pacto associativo o pacto associativo é o convencimento dos pares eu estou dentro de uma associação eu convido um amigo para participar imagina eu convidar um amigo para participar e falo com ele o seguinte eu estou te convidando para participar da minha associação mas eu não posso ser a pessoa que te convida a gente vai ter que achar um corretor de seguros para te convidar ah mas e o corretor de seguros ele vai ser comissionado para fazer isso para te convidar eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso porque esse modelo essa alternativa que foi construída ela não pode ser inviabilizada pelo interesse financeiro e econômico do mercado de seguros porque se construir esse modelo de distribuição vocês podem ter certeza eu não vou conseguir responder para vocês porque é mais barato até porque eu acho que não vai ser e não afirmo que seja mais barato do que o seguro eu afirmo que é mais democrático e afirmo também que é um modelo popular onde todos têm acesso imagina se a gente entrega isso para o mercado de seguros tal como aconteceu com o consórcio que hoje as operadoras de consórcio na sua grande maioria são bancos regulamentamos para os bancos se a gente regulamentar essa atividade para o corretor de seguros ou para o mercado de seguros daqui a pouco isso deixa de ser popular daqui a pouco isso não vai ser um mecanismo de acesso tão democrático quanto é daqui a pouco para participar de uma associação vai ter que consultar o Serasa vai ter que consultar o SPC ver se pode participar daqui a pouco vão estar olhando o CEP do associado daqui a pouco vão estar olhando dentro do mercado de seguros tem um perfil de utilização que eu não discordo até porque o produto é seguro mesmo e quem garante tem que ter os seus limites e tem que ter a sua segurança mas daqui a pouco estão fazendo um monte de perguntas para os associados e aquilo que é fácil se torna difícil então a gente tem que ter muita responsabilidade ao debater o socorro mútuo e principalmente a gente conseguir construir o Francisco um entendimento são elementos que se misturam e acaba se misturando com o seguro também o mercado de seguros quer misturar proteção com o seguro aí a sociedade como um todo mistura isso tudo com uma associação a associação é ilegal a associação é pirata a associação primeiro respeita-se a associação os princípios do associativismo posteriormente se discute o socorro mútuo o socorro mútuo é o que está em pauta é isso que a gente discute o associativismo é centenário é milenar e se tem respeito agora se construir uma regulamentação para o socorro mútuo acho que é fundamental sim mas é fundamental essa construção com equilíbrio e onde todos os personagens tenham igual equilíbrio nessa discussão eu acho que não é não é apropriado a gente discutir a regulamentação lá em Brasília onde a figura que propõe é uma figura declaradamente contrária à proteção veicular que representa o mercado de seguros que quer que o nascedor é contra então isso tudo tem que ser colocado em mesa e fundamental é que todos nós os personagens participemos dessa discussão tal como está acontecendo aqui eu acho que isso que está acontecendo aqui é um marco importante para a gente é um marco onde todos os personagens principalmente envolvidos nesse debate foram convidados se não estão aqui mas convidados foram eu acho que hoje o poder legislativo estadual e federal já abriu os olhos que isso é inevitável se discute isso nós vamos ter que construir sim uma solução e eu acho que a gente não pode cair no conto do vigário cair no conto que existe uma regulamentação e daqui a pouco fica inviável para todos nós e nós também não podemos perder a essência da atividade que é a essência de ser acessível a todos então eu termino a minha fala dizendo que cuidado é fundamental nesse momento eu fico muito feliz porque esse cuidado que a gente tem procurado construir o caldo está engrossando hoje nós temos inúmeras federações estaduais que vem procurando ministério público vem procurando polícia federal esclarecendo o que é atividade porque o mosquitinho da consciência associativa já nos picou tomara que essa consciência fique todos nós que o corretor de seguros enxergue tenha condição de enxergar essa atividade não como convertido que consiga enxergar a proteção veicular com o mosquitinho da consciência associativa que os pique também e aí a gente vai propor a construção de uma solução que se faz necessária sim porque eu já tive na polícia federal de forma espontânea contando o que é a proteção veicular a polícia se deu por satisfeita mas ela foi provocada pelo mercado o mercado que nos combate porque dizia o seguinte tem um bando de bandido fazendo seguro pirata aí a gente corre lá na polícia federal opa não é assim não existe projeto de lei no senado existe projeto de lei na câmara dos deputados existe decisões que são decisões finais sobre o tema na grande maioria do debate no judiciário a gente é vencedor no entendimento que isso não é seguro agora o que a gente não pode fazer é rasgar todos esses avanços que nós tivemos durante esse período é jogar fora as vitórias e o entendimento se o judiciário que é imparcial entende que não é seguro se a sociedade cada vez mais é um exercício das associações o esclarecimento de quem nós somos se a sociedade começa a se organizar como associação e começa a se organizar como federações estaduais e com estruturas nacionais a gente não pode perder essa guerra hoje nós estamos tendo aqui em Minas Gerais o primeiro encontro FENAPROV é uma feira de proteção veicular isso é um grande avanço não é Kiko? quem imaginava que isso podia acontecer? quem imaginava que a sociedade que as associações conseguiriam se organizar para chegar nesse evento? quem imaginava que as associações conseguissem se congregar estadualmente e criar as FEABs? quem imaginava que poderiam nascer lideranças nacionais para discutir o tema a gente vem se organizando e cada vez nós estamos mais fortes e eu acho que essa força que está sendo construída e o respeito que a gente tem buscado e que a gente tem conseguido isso de fato tem assustado quem nos opõe quem nos opõe está assustado esse negócio ficou maior do que a gente imaginava porque no começo tal como o banco imaginou esse negócio começa ali o consórcio esse negócio começa ali daqui a pouco a corda arrebenta vai dar uma confusão danada e acaba isso caindo pelo descrédito eu acho que a proteção veicular no primeiro momento o mercado de seguros se fosse esse negócio está nascendo deixa isso acontecer porque isso não vai se sustentar daqui a pouco o associado pula fora exige daqui a pouco rouba um monte de carro apesar de ser estatística a gente sabe que não é assim porque se roubar um monte de carro o mercado de seguros também quebra principalmente quebra nós não quebramos porque nós recolhemos aquilo que aconteceu mas o mercado de seguros já recolheu prêmio aí ele quebra como que já quebrou um monte de segurador aí porque esse mercado não é um mercado só de santo não nós temos um monte de exemplos de seguradoras que quebraram e que deixaram os seus segurados a ver navios nós podemos citar algumas agora bem recente que isso é um exemplo clássico aqui a confiança de 140 anos eu duvido e que a gente está sendo transmitindo ao vivo eu duvido se algum segurado após a falência da seguradora recebeu alguma coisa de indenização duvido se alguém tiver recebido pode me chamar de mentiroso dizem que tem uma tal de reserva técnica aí eu não sei que reserva é essa eu duvido também que as outras seguradoras em tempos oriundos algum segurado tenha recebido até porque existe uma ordem de recebimento onde o segurado está lá atrás e na hora que chega no segurado o negócio já é quebrado mesmo chegou quebrado aí sabe o que acontece tchau tchau segurado não vai receber então isso é um caso inclusive de PROCON PROCON tem que cuidar disso eu imagino que da mesma forma que o PROCON recebeu reclamações de associações que eu concordo que existe desvio de conduta eu imagino que lá no PROCON um dos líderes de reclamação seja o mercado de seguros eu imagino que exista porque eu não consigo acreditar que uma seguradora que tinha milhares de automóveis e que essa seguradora quebrou que não indenizou ninguém e que todo mundo ficou calado eu acho difícil que essa turma tenha ficado calado ou se não que tenham sido iludidos com mais uma mágica com a possibilidade de receber não acho que vão receber opinião minha então a gente tem que seguir debatendo eu acho que a gente tem que continuar construindo as lideranças estaduais continuar construindo o entendimento de quem nós somos e cada vez mais construir o respeito por essa atividade que eu tenho muito orgulho de estar presente nela obrigado deputado e eu encerro a minha fala bem agora eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo é sempre um muito bem vindo aqui na assembleia porque o PROCON perdão o Ministério Público na pessoa do doutor Amaury participa sempre de todos os debates sempre que é convidado nunca se furta a estar representando o Ministério Público na defesa do cidadão então quero dizer para o senhor doutor Amaury que para nós aqui é uma honra receber o senhor você é uma pessoa muito querida aqui pelos deputados porque sempre está sempre presente às vezes nós temos algumas facetas do Ministério Público que a gente nunca consegue que eles participem na Comissão de Segurança Pública na promotoria que exerce o controle da atividade policial a gente quase nunca consegue que eles participam mas a promotoria da área de vossa excelência está sempre participando no interesse do cidadão então para nós é um agradecimento aqui em nome da Assembleia Legislativa em nome do povo mineiro pela sua participação ativa nessas discussões então para nós aqui é uma honra ouvir o senhor e o senhor tem o tempo que o senhor achar necessário para fazer a sua participação então com a palavra o doutor Amaury o promotor de justiça para a sua fala bom eu queria inicialmente agradecer ao convite deputado Cabo Júlio que foi meu aluno nós tivemos uma relação de amizade por isso que ele que ele faz esses elogios a minha pessoa eu atualmente sou coordenador do PROCON Estadual que como vocês todos sabem é vinculado ao Ministério Público de Minas e tenho muito prazer de participar aqui de todas as discussões das quais eu sou chamado pela Assembleia Legislativa em nome do deputado Cabo Júlio eu gostaria de saudar todos os integrantes da mesa e de início eu participei já de uma discussão sobre esse tema na Câmara dos Deputados em Brasília e de início eu queria dizer que falando em nome do consumidor eu queria só iniciar uma 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 um caso que diz respeito a questão do seguro a gente sabe que todos nós sabemos que muitas vezes nas lojas de eletrodomésticos o consumidor ele é lesado pela venda casada de seguro você tem você compra uma geladeira e quando você verifica você levou não só a geladeira mas levou também um seguro de garantia estendida um seguro contra furto então você tem tem uma situação que acontece na prática mas que tem uma uma razão de ser que é exatamente de que a SUSEP em tempos atrás ela tinha o comerciante a loja de eletrodoméstico como representante do consumidor e nesse sentido ela contratava um seguro coletivo de garantia estendida e quando o consumidor ia adquirir qualquer produto na loja de eletrodoméstico vejam vocês pela regulamentação da SUSEP a loja de eletrodoméstico era um procurador do consumidor para fazer uma contratação coletiva de seguro e quando ele comprava o produto sem ele saber muitas vezes havia a venda também do seguro e por que que isso é importante e eu estou mencionando esse fato para que você para que nós possamos entender que quando há qualquer tipo de associação ou de sociedade de pessoas é imprescindível que haja uma afinidade de interesses e um vínculo jurídico prévio então nós temos tratando dessa questão dois institutos jurídicos que são discutidos nessa sessão e também no congresso nacional que é a natureza jurídica da associação e a natureza jurídica da asseguradora se você tem a possibilidade de ocorrência de um evento futuro incerto como por exemplo o furto do seu veículo e nesse sentido um prejuízo e um contrato em que se garanta o consumidor receber ou o valor do carro ou um carro novo e essa indenização seja garantida você tem um seguro pelo código civil então você se garante através do seguro de um prejuízo que você possa sofrer em razão de um evento futuro e incerto como por exemplo o furto do veículo e nesse sentido você tem uma pessoa jurídica que é a seguradora que em razão de um fundo que ela constitui que é a carteira do seguro ela garante a indenização para o consumidor esse é o contrato de seguro a questão associativa ela está regulada no código civil que é a união de pessoas que tenha por objetivo fins não econômicos então o conselho da justiça federal com o seu enunciado 185 o que que ele disse de forma clara a disciplina dos seguros do código civil e as normas de previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas no caso as seguradoras não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua caracterizados pela autogestão o que que eu quero dizer com isso é que as sociedades de socorro mútuo elas são previstas na legislação agora o que eu queria destacar é que é preciso que as associações que tenham essa finalidade que elas observem a natureza associativa e que possam efetivamente ter um grupo que tenha afinidade e que tenha um vínculo jurídico prévio que seja associativo e por que que isso é importante porque não é legal uma associação que se diz de proteção veicular fazer oferta pública de um serviço que por natureza seja uma venda de garantias para os consumidores em relação a um problema que ele possa ter com o seu veículo é preciso que esse associado ele tenha afinidade de interesses e componha efetivamente a associação que não tem fins econômicos é importante que os consumidores saibam disso por quê porque uma associação pelo código civil ela não pode ter finalidade econômica os diretores as pessoas que comandam as associações não podem retirar da associação lucro tudo que entra para a associação tem que ficar para a associação e tem que ser canalizado para os fins da associação então o que eu digo inicialmente é que o associado numa associação ele não tem retirada de lucro e se a associação é ou tem a natureza de associação o propósito dela é mais amplo ela não pode ter só o propósito de vender um serviço para quem ela oferta e muitas vezes faz uma oferta pública eu trouxe aqui cinco decisões do Tribunal de Justiça de Minas que mostram um pouco a nossa preocupação enquanto órgão de defesa do consumidor por exemplo uma decisão da nona câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que negou um pedido de indenização por parte do consumidor em relação à associação por quê? porque havia exigência de pagamento da mensalidade até determinado prazo quando o consumidor imaginava ter feito um seguro pelo prazo de um ano o consumidor contratou com a associação pagou durante um ano um ano a mensalidade e posteriormente quando o evento aconteceu ele pleiteou a indenização e foi negado o pedido do consumidor porque ele teria que continuar pagando a sua mensalidade enquanto associado e o consumidor não sabia disso então vejam vocês que é muito tênue essa diferenciação entre o que seja esse produto que a associação vende e o seguro porque a natureza é muito é muito semelhante uma outra situação em que o consumidor também não teve não teve o direito reconhecido porque a justiça 17ª Câmara Civil Tribunal de Justiça de Minas Gerais ela disse que não se aplica o código de consumidor naquela relação pelo fato de a pessoa jurídica ser uma associação e não uma seguradora e ainda porque o associado não cumpriu o seu dever então vejam que a própria justiça ela fica cambaleante em relação a considerar o consumidor consumidor ou associado e nesse momento negar o pedido do consumidor o código de defesa do consumidor ele é muito claro o consumidor que contrata um produto ou serviço mediante remuneração ele é consumidor então o fato de existir uma associação que embora o considere um associado a situação de associado ele não exclui a situação de consumidor por quê? porque ele contratou com a associação e a associação é uma pessoa jurídica distinta dos seus membros por isso ela foi criada e se ela é distinta dos seus membros não há porquê se considerar o consumidor que contratou o associado porque ele contratou com a pessoa jurídica ele não contratou com ele mesmo e mesmo porque a associação ela tem finalidades múltiplas que não podem no momento em que o consumidor contrata ser considerado nesse aspecto como um associado e vejam vocês eu digo isso porque a situação do consumidor em relação a esse tipo de atividade é a mais insegura possível um terceiro caso o consumidor a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça o pedido de indenização do consumidor ele foi julgado extinto por impossibilidade jurídica sob o argumento de que atividade de seguro só pode ser realizada por seguradora então vejam vocês num caso o consumidor não teve não obteve vitória porque ele seria associado não seria consumidor por outro lado ele não obteve a vitória porque o juiz entendeu que a questão que ele discutia era a questão de seguro e só a seguradora poderia ter a responsabilidade de indenizar o consumidor e o quinto caso embora tenha sido declarado nulo de pleno direito o contrato de seguro firmado o pedido de restituição dos valores pagos à associação não foi concedido de modo integral pois a associação teria diversas finalidades então vejam vocês o consumidor quando ele adere a esse contrato ele não pensa na associação ele está pensando no benefício que ele terá em razão da ocorrência de um furto de uma colisão do seu veículo e a justiça já vem negou o pedido totalmente dizendo que a associação teria outras finalidades e que portanto não seria apenas aquela finalidade para ressarcir o consumidor de um prejuízo que ele sofreu e aí a justiça concedeu parcialmente o seu direito o que eu queria deixar claro e no debate que foi feito na câmara dos deputados é preciso que a associação ela tenha a sua natureza preservada é preciso que a associação tenha como assistido o seu associado que tenha afinidade de interesse e que tenha esse vínculo jurídico prévio que é como todos nós sabemos a participação das assembleias a prestação de contas mostrando para o associado que os benefícios e a receita da associação ela está sendo retornada para a associação que tenham as reuniões de diretoria é preciso que a associação seja considerada como tal e não apenas um instrumento para se vender algo que não seja o benefício mútuo que a lei considera mas que tem todas as suas características e não apenas um propósito de venda e de lucro em relação a um serviço que é ofertado eu trouxe também aqui para ilustrar essa audiência um julgado que é um julgado do STJ do Superior Tribunal de Justiça que é um julgado muito interessante em que foi reconhecido em relação a uma associação cujo nome é Associação Brasileira de Integração para Proteção Pessoal e Patrimonial PROTEP essa associação de proteção veicular era presidida por um policial rodoviário federal aposentado e se constatou e são as expressões aqui do acórdão são despiciendas as considerações acerca da natureza jurídica do programa de proteção veicular bem como sobre a diferença entre as associações e as empresas tendo em vista que o servidor não foi punido pela prática de gerência de associação sem fins lucrativos e sim pela gerência de empresa de venda de seguros travestida de associação então o ponto central é esse uma coisa é associação a outra coisa é seguradora e esse policial rodoviário federal ele teve a aposentadoria dele caçada por conta de exercer uma gerência de uma associação travestida de 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 empresa de seguro e foi condenado criminalmente por crime contra a ordem financeira é a lei 7.492 de 1986 ela pune o seguinte crime fazer operar sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa instituição financeira inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio a pena é de reclusão de um a quatro anos e multa o artigo primeiro dessa lei federal ele conceitua instituição financeira a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal ou acessória cumulativamente ou não a captação intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira ou a custódia emissão distribuição negociação intermediação ou administração de valores mobiliários no parágrafo único do artigo primeiro o legislador equipara-se a instituição financeira a pessoa jurídica que capte ou administra seguros câmbio consórcio capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros então a pessoa jurídica que atua na área de seguros sem ser autorizado autorizada pela SUSEP pelo governo federal o seu representante comete o crime do artigo 16 da lei federal 7.492 de 86 que pune os crimes contra a ordem financeira e econômica por que que eu estou dizendo isso porque é extremamente importante que essa atividade seja regulada e que possa de acordo com a regulamentação ser distinguida da atividade de seguro que os seus representantes que muitas vezes recebem a receita e não utilizam em prol da associação e dos seus associados e aí acontecem os desvios como foi mencionado aqui e o que é mais importante seja associado seja consumidor associado que a situação do consumidor porque ele paga para ter a contratrestação que ela seja garantida e não apenas pelo compromisso verbal mas que seja garantida efetivamente por garantias reais que a regulamentação traga e que possa em razão de um problema financeiro da associação a associação tenha como ou a sociedade de mútuo ajuda que seria o termo mais correto ela tenha como garantir ao consumidor porque no caso ele não é só associado ele contratou um produto ou serviço com a pessoa jurídica e que ele possa ser numa situação de dificuldade quando acontecer o evento futuro incerto ele ter a garantia do recebimento da sua indenização porque essa negociação ela parte do pressuposto de uma garantia futura que a pessoa jurídica dá ao consumidor seja ela seguradora seja ela essa sociedade de ajuda mútua então é essa garantia me parece é a razão e que deve a regulamentação deve caminhar nesse sentido para que o consumidor ele tenha a prevenção ele tenha efetivamente a garantia futura de ser beneficiado ou de ser indenizado quando acontecer o evento futuro incerto que seria exatamente aquele evento gerado por um risco do qual ele quer se proteger quando ele contrata eu acho que a princípio seria essa nossa colocação e estou à disposição se eu tiver alguma pergunta ok muito obrigado bem eu queria registrar a presença do senhor geral do margela da silva assessor da diretoria do sistema o seng o sindicato e organização das cooperativas do estado de minas gerais muito bem vindo eu quero passar a palavra para a doutora cintia doutora cintia a senhora pode usar esse microfone aqui e eu vou nós temos mais duas pessoas escritas aqui para falar doutora cintia é da federação nacional das associações de benefícios vai usar da palavra e depois dilon gabriel e leonardo avila aqui aquele microfone ali é o microfone aqui faz a senhora tem a palavra seja muito bem vinda bom dia bom dia a todas primeiramente agradecer pela palavra e parabenizar pelo discurso de todos e falar um pouco sobre o nosso posicionamento até representando a FENABEM que é uma federação nacional das associações de benefícios com sede aqui no estado de minas gerais então o nosso posicionamento é sobre essa questão de legalidade que realmente como foi dito aqui é totalmente legal a questão da associação em relação a própria constituição federal nosso código civil convenção de direitos humanos então é totalmente legalizada o que nós também temos interesse seria numa regulamentação específica que é o que todos estão buscando uma regulamentação de uma forma específica onde possam trazer regras a serem cumpridas já que a forma de atuação das associações está com o entendimento de que tem algumas questões a melhorar ou a regularizar então nesse sentido já foi dito também existem vários projetos de leis ficamos satisfeitos em saber que existe um projeto que antes era para criminalizar e hoje ele quer regulamentar mas precisamos ainda de várias alterações que acreditamos que vai ser realizada ainda porque tem muito ainda o que fazer e quanto a questão de associações boas existem associações boas e associações ruins sim existe associações boas associações ruins e o que as entidades tanto o FENABEM quanto a outras entidades busca é separar quem realmente está trabalhando de uma forma correta e quem não está porque além de ser presidente da FENABEM eu advogo para as associações e vejo também algumas questões sobre esses processos e nesse sentido de que temos muitas vitórias que o regulamento ele existe deve ser cumprido mas tem realmente associações que não cumprem então queremos sim uma regulamentação só que uma regulamentação que traga regras possíveis de serem cumpridas porque existem um projeto de lei que tem regras que seriam impossíveis então precisamos sim de uma regulamentação e de regras para poder separar quem realmente trabalha e atua de forma associação como muito bem dito anteriormente com regras e trazer isso para a população porque é o nosso interesse também que a sociedade ela saiba de como funciona e para isso nós até temos estamos levando através de mídia tem um programa que seria o Alterosa Alerta toda semana nós estamos nesse programa trazendo para a população como funciona o que é uma associação de proteção veicular tanto nós quanto outras entidades então o importante é conscientização de toda a população para isso nós contamos com ajuda o Cabo Júlio já tem um projeto aqui em Minas existem outros projetos também na Câmara e nós contamos com isso com essa regulamentação para que os associados eles possam sim ter essa tranquilidade e a questão de garantia que foi muito bem posicionado pelo senhor Amaury a questão de garantia nós queremos já que tenha que ter essa garantia nós queremos participar dessa construção porque no projeto de lei anteriormente dizia que deveria pagar impostos da mesma forma que uma seguradora então se uma associação tiver que pagar o imposto da mesma forma de uma seguradora ela não vai conseguir sobreviver ela não vai conseguir existir então nós temos sim interesse em uma regulamentação mas queremos participar para que sejam regras possíveis e plausíveis de serem cumpridas até porque até para finalizar a fala as associações hoje representam um grande número de associados então aqui em Minas Gerais tem um número de que existem mais de 1.200 associações então é um número muito expressivo chegando a quase um milhão de associados aqui em Minas então quando existem essas questões de processos que tentam fechar as associações ou mesmo encerrar as atividades delas porque as liminares nas ações civis públicas praticamente encerra a atividade associativa então nesse sentido nós queremos demonstrar a quantidade de pessoas que atuam porque existem mais de 100 mil empregos diretos mais de 500 mil indiretos porque tem os prestadores de serviços que atuam diretamente então as associações fazem um bom trabalho sim existe uma legalização e se precisa de uma regulamentação que é o que nós entendemos para que haja-se uma fiscalização então queremos poder participar da criação até por conhecer o dia a dia dessas associações então seria isso obrigado obrigado doutora quero passar a palavra a Dilon Gabriel senhor por favor bom dia a todos bom dia a mesa bom dia a todos senhoras e senhores o que eu pude perceber aqui que o Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está sendo pioneira em discutir isso aí porque nós estamos no Rio Grande do Sul eu vim de Porto Alegre sou advogado vim de Porto Alegre entender melhor como funciona a questão do associativismo e deixou o que ficou muito claro para mim é a legalidade das associações é direito fundamental na Constituição Federal no artigo 5º da Constituição Federal o direito das pessoas se associarem para qualquer fim ilícito vedada a intervenção do Estado no funcionamento das associações então o que eu gostaria de falar os colegas do direito já falaram aqui e eu tenho uma pergunta para o Dr. Gabriel que é a respeito do Código de Defesa do Consumidor que diz que serviço tem quitado o mercado de consumo gostaria de saber se o Dr. Gabriel nos deu uma aula sobre as associações se aqui nós temos um serviço que as associações prestam porque se houver serviço a consumidor e a relação daí cabe ao Procon e então gostaria de saber Dr. Gabriel se há serviço ou se não há serviço bem obrigado o que vai acontecer já que você dirigiu a palavra a pergunta a ele depois que todos os mundos vão receber a palavra nas considerações finais aí cada um se expõe quem quiser expor e responde o próximo é o Leonardo Avila proteção automotiva Rio Grande do Sul eu queria que o senhor dissesse para quem é a indagação ou se é não indagação é uma fala na verdade não é uma indagação é compartilhar com vocês o meu trabalho no sul e o quão importante é essa audiência para mim primeiramente cumprimentar todos da mesa todos que estão aqui na audiência e compartilhar da seguinte maneira eu tenho há cinco anos de experiência no mercado de proteção automotiva e como sustento da minha família eu nunca fui no mercado para vender um seguro pirata eu entendi que a proteção automotiva era uma opção até o Calbi citou bem devido a uma ineficiência de mercado no qual eu comecei protegendo o meu carro eu na época tinha um carro que a seguradora rejeitava e era até um carro caro para a seguradora e aí eu identifiquei uma oportunidade e estudei sobre o assunto e fui a campo então com isso também é o que eu passo seguido que aconteceu com o nosso amigo ali do sindicato além de me sentir protegido de saber que o sindicato está se importando o PROCON o Ministério Público eu a campo eu vejo muito isso eu como representante de captar associados para uma proteção eu como profissional me preocupo muito com ser muito ético ser comprometido para que não venha até más associações como é que eu vou dizer macular o meu trabalho então hoje lá no Rio Grande do Sul eu até me considero privilegiado por não ter 1.200 associações juntos porque dentro disso deve ter bastante associações ruins mas com isso a gente mostra que é uma opção que é a proteção automotiva ela é associativista e aí o que acontece as pessoas na hora de um de um acidente ou passou uma semana um mês que elas sabem que estão protegidas por um órgão desse tipo na hora elas pensam que é um seguro ah eu estou segurado eu sou cooperativado mas eu sou segurado elas não sabem identificar posteriormente quando se deparam com o Ministério Público ou com o Procon a legitimidade da coisa então eu enfrento muito isso a gente mostra que é uma opção de mercado que é uma associativismo e que na maioria dos casos é um indicando o outro hoje o nosso trabalho é regulamentado pela indicação mas na hora que acontece do decorrer do tempo eles confundem banco com banco com cooperativa que nem o banco se crede lá no sul é muito forte o nosso estado o Rio Grande do Sul ele é pioneiro na GBUX a plube no associativismo mas quando se trata de proteção de carro chega numa hora eles confundem como seguro essa é a minha fala o senhor é de qual associação? eu sou lá no sul eu represento a Top Prev ok bem obrigado eu vou fazer a mesma a mesma ordem que a gente falou de forma que quem tiver interesse fazer as suas considerações em razão do debate o faça quem não quiser então eu quero primeiro perguntar ao senhor Alexandre Toledo o senhor tem a sua palavra para as suas considerações finais é bom deputado peraí um minutinho mais alguém deseja fazer uso da palavra que não se inscreveu alguém da plateia deseja fazer uso da palavra que porventura não tenha se inscrito não havendo quem Alexandre tem a palavra certo eu quero só complementar que a federação lá de Pernambuco ela está à disposição das associações daquele estado e que realmente vai funcionar como um braço do MP do PROCON para ajudar a inibir essas empresas como o próprio doutor disse travestidas de associação que fazem um trabalho regular por fim é isso e obrigado obrigado próximo aqui na nossa descrição doutor Gabriel a senhora tem a palavra para as suas considerações e resposta as considerações finais eu acho que esse diálogo aqui é importante tanto a gente ter a possibilidade aqui da figura do estado da casa do PROCON do Ministério Público de iniciar esse diálogo dessa diferença e de procurar soluções para essa atividade acho que esse é o caminho que deve ser seguido quanto a pergunta do amigo advogado que se possa ser analisado esse ponto da relação de consumo deve verificar o caso concreto então se essa associação está ofertando como se está já ofertando um produto em que há uma relação de consumo como um consumidor e um fornecedor de produtos entendendo que a associação está ofertando um produto e o consumidor ou associado está pagando por um produto não restam dúvidas que existe aí uma relação de consumo e por consequência será aplicado o CDC por outro lado se também no caso concreto entender que aquela associação ela tem uma atividade é um grupo de pessoas um grupo fechado de pessoas em que essas pessoas pagam ali as mensalidades para os objetivos para as finalidades desse grupo fechado remetendo até o próprio informativo do STJ eu não me lembro o número do recurso especial a gente pode usar por analogia a questão das entidades complementares de saúde em que diz o STJ reconhece que para esses grupos fechados de autogestão não se aplica o CDC sendo aplicado apenas para esses grupos abertos e que ofertam de forma pública sem algo definido sem uma pessoa definida então vai depender muito do caso concreto para saber como que essa associação está se portando se existe de forma clara essa oferta e esse pagamento nessa troca ou se é esse grupo fechado para saber se aplica esse entendimento do STJ ou até mesmo o próprio STJ tem outros entendimentos ele mesmo ele orienta isso verificar a finalidade e a forma que está sendo atividade para saber se existe ali relação de consumo ou não obrigado ok passa a palavra então para o próximo para as suas considerações o Evanderson Fernandes a senhora tem desejo fazer a palavra tem a palavra bem então diante do que foi já dito aqui por todos os integrantes da mesa nós reiteramos a existência das federações estaduais que é um braço amigo junto ao Ministério Público junto ao PROCON para que possam auxiliar nas atividades do dia a dia informando aquelas instituições que realmente atuam dentro do associativismo que cumprem aquilo que determina a nossa constituição e como todo setor da economia apresentando também maus gestores para que possa diferenciar os bons gestores dos maus gestores e que os bons não fiquem com a imagem manchada negativa daqueles que infelizmente não cumprem não entregam não seguem o que foi prometido então muito obrigado muito obrigado quero passar agora para o senhor Francisco Gonçalves Ferreira Neto do sindicato de corretores seguros a senhora tem a palavra bom a questão do sindicato a posição do sindicato aqui é a posição de defender a atividade do corretor de seguros são quem nós representamos e a atividade associativa realmente incomoda o nosso mercado e todas as ações que nós tomamos dentro do sindicato é com base em denúncias que nós recebemos dos corretores no estado de Minas inteiro que é um condigente de 9 mil corredores foi dito que as comissões de corretores seguros é de 25% 30% bom acho que tem que se verificar isso no próprio site da SUSEP tem essa média de comissão que é recebida hoje não é isso tudo e acredito também que a própria atividade associativa ela tem remuneração eu próprio já fui abordado por duas vezes para contratar seguro através de uma associação se eu sou abordado por alguém eu acredito que esse alguém não está trabalhando de graça existe comissionamento na viabilização desses contratos também então é isso o sindicato não tem nada a ver de ser contra associações mas sim da regulamentação dela na seriedade dela porque a cada problema que a gente encontra com a associação impacta diretamente também na imagem do mercado segurador só isso obrigado muito obrigado senhor palavra doutor pedro aurélio deputado eu gostaria de reiterar a minha fala de que o procon e eu como advogado não sou contra a associação porque estaria agindo ilegalmente contrária a constituição então em momento algum a gente quer aqui desnaturar ou dizer que a atividade seja ilegal mas tem que saber o que é associação e como que ela está trabalhando se a associação ela tem um dono ela tem sócio novamente volto a associação dos aposentados e pensionistas que tem dois proprietários ela deixa de ser associação ela é uma empresa alguém está oferindo lucro ali alguém está recebendo alguma coisa a partir desse momento ela deixa de ser associação ela está mudando a natureza jurídica dela ela está camuflando a natureza jurídica dela para enriquecer como eu disse também do indivíduo que estava se esbaldando em Miami enquanto a empresa dele estava fechando aqui no Brasil respondendo a uma fala que foi dita sobre a questão de reclamações no PROCON contra seguros contra seguros de proteção aliás contra seguros de carro de veículos especificamente é muito baixo e as reclamações se limitam normalmente a reclamação do cumprimento do prazo de pagamento em 30 dias porque normalmente eles inventam novo documento novo documento novo documento a ser apresentado e os 30 dias só começam a ocorrer depois da apresentação do último documento então realmente isso aí aconteceu comigo no recebimento do seguro do falecimento do meu pai levaram 90 dias para me pagar não mais sem que eu ameaçasse de procedimento judicial mas são casos não representativos e como disse a doutora Maury aqui aí sim os casos de venda casada o sujeito adquire lá um telefone uma geladeira e tudo e junto disso sem que ele saiba na ignorância vai passando um tanto de papel para a pessoa assinar vende seguro casa desprotegida garantia estendida furto roubo é uma infinidade de seguros que os seguros somados ficam mais caros que o produto que ele está adquirindo então ele está comprando lá mil e poucos reais de uma geladeira mil e setecentos reais de uma geladeira quando ele vê o seguro além dos juros que cobram como se instituição financeira fosse a pessoa está pagando em dez parcelas quatro mil cinco mil reais e de repente quando chegam em casa e os familiares porque normalmente acontece isso com pessoas mais desassistidas pessoas idosas sem conhecimento que o familiar chega e fala assim o que é isso tudo você comprou uma geladeira de mil e poucos reais está pagando cinco então normalmente aparecem essas pessoas para questionar esses seguros e nós já tivemos até uma reunião com várias seguradoras com inclusive confederação de seguradoras e tudo dentro do PROCON assembleia para poder parar com essas atividades essa forma que com o próprio vendedor da loja passa a ser um vendedor de seguros que até é contrário inclusive aquilo que pensa o sindicato porque também está tirando a remuneração dos corretores de seguro então eles trabalham como corretores de seguro então é bem disso e por fim nas minhas considerações vou me permitir aqui me desvestir enquanto representante do PROCON e não estou aqui com a assinatura procuração de ninguém para defender o sistema de cooperativas mas só para esclarecer que eu creio que não é bem assim pelo que eu conheço não é todo cooperado que está no sistema Cicobi que tem acesso a banco eu tenho nós temos aqui uma cooperativa de servidores da assembleia onde eu tenho muitos colegas que são cooperados da cooperativa a nossa cooperativa chama COFAL cooperativa dos funcionários da assembleia e que não tem conta nenhuma então não só porque ele é do sistema Cicobi ele tem acesso a saldo bancário cartão de crédito empréstimos não avançou-se o tempo do sistema e o sistema ganhou a possibilidade a confiança dada pelo Banco Central para atuar como banco a partir desse momento criou-se o Bancobe que pertence ao sistema cooperativo então é um membro do Cicobi então o Bancobe necessariamente quem está no Cicobi não está no Bancobe e posteriormente a isso depois de amadurecimento do sistema amadurecimento dos bancos como foi e aconteceu aqui no nosso banco que se transformou em uma agência na nossa cooperativa foi dado às pessoas que quisessem o direito a adquirir cartão de crédito então só para esclarecer isso eu como advogado esclareço eu como cooperado esclareço que nem todo mundo que está no sistema tem acesso a banco tem acesso àquele que desejar então só para esclarecer isso salvo o melhor juízo a palavra Calbir Moraes Calbir Silva Moraes eu acho que a gente sai daqui com um sentimento de avanço porque existe um consenso geral aqui que a atividade é uma atividade importante existe um consenso geral também aqui de todos os personagens que essa atividade carece sim de uma regulamentação que traga equilíbrio nas relações nas relações do associado com a associação e da associação com o associado ou da associação com a sociedade e aí a gente entende como consumidor ou não isso eu acho que é o avançar da discussão que vai dizer se é ou se não é eu acho que a gente sai daqui principalmente com um sentimento que mesmo a gente pensando diferente a gente tendo ideologias diferentes isso não nos afasta o que a gente tem feito aqui e isso pela iniciativa da Assembleia Legislativa é construir um espaço democrático para se construir uma solução a gente fala nas garantias e a doutora Cíntia tem participado muito do 31-39 e eu acredito que o 31-39 ele vai avançar nessa discussão não sei se ele será o marco que vai regular o socorro mútuo mas eu acho que ele de fato vai contribuir como tem contribuído para o debate nós somos personagens que participamos desses debates lá em Brasília aqui nós somos quatro que tivemos lá quatro ou cinco que participamos desses debates então tudo isso tem somado para a gente construir uma solução para essa nossa dificuldade mas eu acho que fundamental é que nós não somos inimigos nós estamos do mesmo lado eu acho que nós estamos a favor da sociedade estar a favor da sociedade é reconhecer o associativismo como uma ferramenta importante de conceder esses benefícios aí vai se discutir porque nasceu esse socorro mútuo mas eu acho fundamental que a gente consiga construir um espaço de muito respeito e uma discussão que traga equilíbrio e esse espaço é esse aqui parabenizo a casa deputado Cabo Júlio pela iniciativa e agradeço a todos em nome da FAM porque juntos somos FAM obrigado para concluir a nossa fase de considerações finais doutor Amaury queria agradecer ao convite mais uma vez o deputado Cabo Júlio agradecer a atenção de todos dos membros da mesa e deixar o Ministério Público sempre à disposição para quando houver necessidade nós podemos participar e contribuir com os debates dessa assembleia muito obrigado agora eu vou fazer as minhas considerações o que eu procurei como presidente aqui é ser o imparcial nas discussões até porque a gente tem aqui todos os atores o sindicato o Ministério Público o PROCON as federações e acho que esse debate é um debate de construção onde o maior beneficiado tem que ser o cidadão eu deixei para fazer as minhas considerações sou um entusiasta do tema e falo isso agora nas minhas considerações porque acho importante porque eu também tenho carro e já vivi isso e queria fazer aqui um preâmbulo da minha fala dizendo um pouco como nasceu essa ideia de cooperativismo de associação eu já tive carro rejeitado por seguro era policial militar tinha um carro velho achava importante porque eu tinha uma atividade religiosa em moeda e pegava a BR e o meu carro por ser um carro velho ele foi eu não era uma pessoa digamos assim recebida pelo modelo natural seguradora o meu carro era um Fiat 147 e não interessava era um Fiat 147 azul a álcool com pneu careca um motor ruim porque era o que eu podia ter eu era policial ganhava muito pouco e aqui para mim aquele carro era maior do que a Ferrari de outro porque é o que eu podia ter só que eu fui alguém que fui rejeitado pelo modelo e aí então eu fui busquei na época uma associação que era gerada por militares de proteção automotiva e o meu carro foi aceito lá só que depois eu fui melhorando de vida e já ficou mais fácil comprar um carro melhorzinho porque a gente passou a poder comprar um carro com 500 reais por mês e o salário foi aumentando e aí de repente eu já me tornei atrativo e eu comecei a receber convites de seguradores para levar meu carro para ela falei não quando eu era rejeitado vocês não me queriam agora que eu melhoro de vida eu também não quero vocês não então eu acho que o modelo nasceu exatamente com uma base enorme de excluídos que não tinham um perfil adequado para aquele modelo então eu acho que esse é o nascedor como por exemplo a gente falou aqui do Cicobi e acho importante porque também sou cliente eu como pessoa física e pessoa jurídica também sou cliente esse modelo de gestão esse modelo de gestão de cooperativismo lá ainda que de crédito ele tem as menores taxas do Brasil eu pago uma TED uma TED na Caixa Econômica por 9,50 e lá eu pago 7,50 ou até 3 reais porque ele é mais barato porque ele é um modelo diferenciado só que quando ele nasceu essa ideia ele também foi muito combatido só que ele depois de tanto e é algo que é irreversível ele foi regulamentado por uma norma do Banco Central que visa garantir que o seu lá cooperado ou cliente ele tem uma garantia então nós chegamos a uma conclusão nesse debate de que a atividade é legal ela tem uma previsão constitucional mas ela carece de uma regulamentação e aí a grande discussão não se dá mais não cola mais a ideia de que é ilegal é pirata isso já está superado a ideia agora qual é o modelo de regulamentação qual é o modelo que se quer regulamentar é um modelo em que se adote o mesmo modelo do seguro tradicional e aí nós vamos fazer com que o preço vá lá em cima e não mais alcance o julho lá que tinha o Fiat 147 ou a gente quer um modelo construído seja com as seguradoras com as associações um modelo intermediário a grande discussão vai se dar é qual é o modelo de regulamentação porque da legalidade não se tem mais dúvida disso qual é o modelo que se quer regulamentar como é regulamentar via SUSEP via outro órgão o que for qual é o modelo então eu acho que essa discussão nasceu assim como eu lembro algum tempo atrás aqui quando nasceu a ideia do Uber foi um caos no meu horizonte o taxista parava a porta da prefeitura e tal mas como é que nasceu o Uber nasceu por uma inoperância do modelo de táxi onde você entrava no táxi o cara estava sujo o cara te tratava mal era quase que um favor e de repente tinha um outro modelo de gestão onde você entrava lá o cara falava quer que ligue a quer uma balinha quer um copo d'água opa eu cidadão comecei a ser melhor tratado então eu passei a poder escolher o modelo que eu quero e aí isso provocou também que o taxista ele remodelasse a sua forma de abordar o cidadão tivesse um carro mais limpo porque o cidadão que é a grande discussão é o interesse cidadão seja ele associado cooperado segurado ou nome que você dá ele é o autor o grande destinatário dessa discussão e é isso só que é um modelo que agora é irreversível o modelo Uber está no mundo inteiro hoje e se tenta de todo jeito essa discussão mas quem ganhou com isso o cidadão eu acho que nessa discussão entre associação cooperativismo seguradora o cidadão vai ganhar por quê? porque isso obrigou também isso obrigou também a seguradora a remodelar a sua forma de trato com o cidadão hoje o seguro baixou o preço por quê? a gente viu aqui um milhão dados da doutora Cíntia um milhão de associados espera aí um milhão de pessoas que saíram do modelo tradicional e eu acredito que desse um milhão pelo menos a metade não estava lá porque não era recebida mas tinha outra metade que era bem recebida mas escolheu outro modelo então isso obriga uma discussão para que o cidadão seja o destinatário agora o que que nós precisamos dar ao cidadão? garantias essa é a grande discussão a garantia de que se ele tiver um problema e essa é a discussão que modelo de garantia? eu não posso para ter um preço baixo também não dá ele garantia ah não olha só faz o seguinte se der problema a gente se junta aqui junta as moedinhas e vamos ver o que que vai dar não essa regulamentação tem que trazer uma garantia para que o cidadão tenha tranquilidade que ele entrou no modelo em que ele terá o seu bem ressarcido se assim for eu acho que essa é a grande discussão do PROCON do próprio Ministério Público que garantia nós vamos dar então é só para dizer que e aí é uma análise pessoal se eu tenho por exemplo repito dados da doutora Cíntia um milhão de associados e eu tenho treze reclamações ufa peraí e por isso que eu pedi a curiosidade eu queria saber quem são porque eu também fiquei perplexo quando eu vi uma reportagem da TV Record o cara na porta de uma associação batendo ah meu carro não sei nem onde está e aí de repente pega uma filmagem de um cara lá em Miami dizendo ah gente está tudo bem eu vou voltar e vai estar tudo certo e o associado tomando ferro por quê? porque não existia garantia agora se nós temos mil e duzentos você tem os picaretas também os que não fazem certo e quebram assim como seguradoras quebraram eu falo porque quando a gente entrava na polícia em 88 duas coisas que eles davam para a gente primeiro obrigava a gente a associar um clube depois tinha que lá pedir a benção um cara lá que ficava vendendo empréstimo ou seguro de vida para a gente a própria instituição falava ó faz o seguro de vida viu porque o seu salário é miserável se você morrer eu sou da época de soldado ganhando salário mínimo então a gente tinha isso e muitos daqueles que vendiam esse seguro de vida para nós militares quebraram pelo caminho muitos não foram poucos então a gestão ela precisa ter o cuidado de garantir o cidadão seja qualquer que seja o modelo bem queria agradecer aqui muito muito essa discussão foi uma discussão bastante equilibrada uma discussão que trouxe aqui a ideia da legalidade mas da necessidade da regulamentação queria agradecer as federações de outro estado Rio Grande do Sul Paraíba Goiás aqui representada que é mais desculpa se eu perdi Pernambuco Rio Grande do Norte quem está aqui queria agradecer muito os sindicatos corretores por a discussão de alto nível a a FENABEM a FEAM ao PROCON e em especial o doutor Amaury que eu eu até tenho dificuldade para falar porque é nosso professor nosso amigo e eu sou um grande admirador do seu trabalho não só como seu aluno mas admirador do seu trabalho na tranquilidade como coloca o interesse do cidadão e do consumidor acima de qualquer discussão sobre qualquer viés então quero agradecer a todos dizer que essa nós vamos disponibilizar para quem desejar as notas taquigráficas dessa discussão as imagens dessa audiência para todos que desejarem aqui via assembleia ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos com a presidência com a presidência